O Coro Malda é a principal feira do segmento Coro Calçadista, que já existe há mais de 40 anos e o Sebrae São Paulo há mais de 20 anos já participa dessa feira. Então a gente tem que ir começando o ano de 2023 com uma agenda importante, com um espaço de oportunidades, atuando com os nossos escritórios, com os polos importantes que são Franca, Birigui e Jaú, trazendo os empresários aqui para que a gente tenha oportunidade para gerar negócio. Uma das ações nossas aqui, além de capacitações e de contato com todo esse público importante e estratégico para o segmento, nós também temos rodadas de negócios específicas e o que a gente espera é que o Sebrae São Paulo saia daqui já abrindo novos mercados, conseguindo bons contratos para que eles possam faturar cada vez. Estamos muito empolgados e felizes aqui com as empresas dessas regiões, são 24 empresas que expõem seus produtos em vários níveis de maturidade, algumas até prontas para exportação, empresas que já fornecem para grandes varejistas e aqui eles buscam fazer mais negócios. Ano passado, para se ter uma ideia, nós tivemos 5 milhões em negócios feitos aqui, quase mil atendimentos, então é uma ótima oportunidade para você, comerciante, pequena indústria e cadeia de suprimentos desse setor da indústria de couro e calçados, estar aqui conosco. Sem dúvida nenhuma para a gente, quanto empreendedores, empresa, essa parceria com o Sebrae faz toda a diferença, para que tenhamos bons resultados, para que possamos nos especializar e cada vez estar buscando mais conhecimento, né, para estar atuando e gerindo a nossa empresa. Tenho um projeto de 7 anos da nossa marca. Através do Sebrae, aposto a fazer alguns acompanhamentos, algumas palestras e hoje tive a oportunidade de estar aqui na Coroa Moda, trazendo a minha marca, para que seja conhecida em todo o país. É uma participação muito interessante do Sebrae, porque ele capitaliza a nossa empresa, auxilia a nossa empresa a divulgar a marca, auxilia nos projetos, nos desenvolvimentos de coleção, inclusive essa coleção foi junto numa parceria do Design Thinking do Sebrae. Estou maravilhada aqui com essa ligação que o Sebrae conseguiu fazer, de nós que estamos vendendo nosso produto com os possíveis compradores aqui. Hoje eu participei da rodada de negócio do Sebrae, que foi assim uma surpresa para mim e que me deixou muito, mas muito feliz e que me abriu uma porta que eu jamais, que eu não imaginava que eu ia conseguir abrir essa porta para mim e hoje ela me abriu. A gente demoraria muito para poder ir visitar todo mundo e ver todo mundo, então ter tudo no mesmo lugar é muito interessante e ter esse apoio do Sebrae nessa feira, que trouxe a gente para cá, convidou a gente com bastante carinho para estar aqui com eles, traz um valor muito grande para o negócio de todo mundo. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma